Alô, morreu, a margem da vencerou! Alô, morreu, a margem da vencerou! De pé ia cantar, que vamos triunfar! Avançam já, bandeiras de unidade! E tu verás, marchando junto a mim! E assim verás, seu canto e sua bandeira florescer! Que a luz vermelha amanhecer! Anúncia já, a vida que virá! De pé ia lutar, o povo a triunfar! Melhor será, a vida que virá! A conquistar, nossa felicidade! Nenhum amor, mil vozes combatentes doarão! Tirão, canções de liberdade com decisão! A pátria abençoe!